Uma coisa que sempre me incomodou na hora de construir uma maquete, especialmente o relevo, é a grande quantidade de material que não se degrada, quer dizer, a gente não quer que a nossa maquete, se um dia virar lixo, fique durante centenas de anos ou mais para ser processada pela terra. Além disso, o preço e a dificuldade de obter material que consegue dar a cara de vegetação realista, bacaninha, também é um problema para a maioria dos modelistas. Aquele material importado e tudo. Por isso, eu fiquei pensando sobre algum material fibroso e barato. Que se degradasse sem problema. A bucha vegetal, diferente de uma espuma sintética, consegue resolver o nosso problema se a gente trabalhar com cuidado. Aqui é uma bucha usada, inclusive. Ó, eu piquei com tesoura e aí eu tingi com tinta PVA misturada na água. Tem a Acrilex, é uma tinta, aquela embalagenzinha pequena. Para não fazer muita sujeira, você pode usar até uma pinça depois para retirar daí da tinta, né? E aí depois, na secagem, eu deixei aí de um dia para o outro para garantir. E aí, então, fui colocando. E, de novo, né? Essas coisas que a gente faz sempre envolvem um pouco de sujeira, mas beleza. E aí, ó, fui colocando devagarinho. Já dá para ter uma ideiazinha do resultado, mas aí vou mostrar para vocês daqui a pouco já na maquete. Ficam melhores os pedaços em que as fibras não são todas paralelas. Se as fibras ficarem mais aleatórias, mais doidinhas, fica mais legal. Tem uma cara de arbusto melhor para a vegetação. Então, fica mais interessante. Essa no meio que está meio paralela já não está tão legal. Aqui já tem vários, alguns pedacinhos. A maioria vai dar para aproveitar. Depende um pouco do jeito que a gente picota, que a gente corta também. Então, aí, em alguns lugares da maquete dá para você ver. É isso aí, gente. Então, só uma ideia que eu tive aqui que eu queria compartilhar. Um abração para vocês e a gente vai se falando.